Olá, sejam mais uma vez bem-vindas e bem-vindos ao meu canal. Eu sou Andy Wagner, psicanalista, palestrante, conferencista e estudioso da sexualidade humana. No vídeo de hoje eu gostaria de abordar um tema que é muito, muito, ainda muito recorrente. Apesar de já as coisas estarem melhorando e isso vem diminuindo significativamente, mas ainda esse tipo de colocação e esse tipo de pergunta ainda são muito recorrentes. Inclusive nas minhas conferências e palestras é rara a conferência ou palestra em que essa pergunta ou esse tipo de colocação não venha. É muito raro. Normalmente essas dúvidas e essas questões estão presentes. Creio que todos já se fizeram essas perguntas ou já pensaram a esse respeito de alguma maneira. Quando nós nos referimos e estamos conversando sobre sexualidade, sobretudo sobre as questões das sexualidades chamadas não normativas, como a homossexualidade, a bissexualidade, no caso do gênero, as questões de transgeneridade, Então, normalmente nós temos esse tipo de colocação e esse tipo de pergunta. Também nós percebemos que esse tipo de colocação e pergunta, elas ficam mais concentradas, mais dirigidas, melhor dizendo, para a população G, ou seja, para a questão dos homens gays, A questão gay. E é óbvio, pois a questão gay é o homem que no imaginário popular raso, como que de repente abriria a mão da sua magna riqueza, a sua masculinidade, como existe esta relação entre ser gay e a ideia rasa e que por muito tempo povoou as fantasias e as memórias, enfim, das pessoas, como se o homem gay abrisse mão de sua masculinidade, ainda que muitos o fazem como se isso fosse um problema. Mas essa fantasia toda que existe na cabeça das pessoas, então, o que acontece? Aquelas perguntas e questões. A minha sexualidade é de fórum privado. Não devo satisfação para ninguém da minha sexualidade. Isso vem tanto de pessoas de orientação heterossexual, de orientação heterossexual, como de pessoas gay, como de pessoas homossexuais. Também a questão de não devo satisfação para ninguém. A minha sexualidade é de fórum privado. Não tenho que ter escrito na testa a minha sexualidade. Tudo isso, isso vem de ambos os universos. Depois a outra questão, eu não levanto bandeira. Não tenho por que levantar bandeira e coisas dessa natureza. Isso, mas também vindo da população mesmo, da comunidade, do segmento, não sei nem que melhor palavra usar, gay. E a questão também da pergunta que sempre fazem, mas precisa ser assim, tão escandaloso? Precisa se mostrar tanto? Enfim, basicamente, essas são as colocações que ainda são muito comuns, que chegam a mim frequentemente, perguntam, me dizem, Andy, mas precisa ser assim? E, às vezes, pensam que estão me elogiando ao dizer, por exemplo, tu, às vezes, aliás, quando dizem-me, quando eu soube que tu eras gay, nossa, nem pareces, não tem nada que te identifica. E eu digo sempre isso, não é um elogio. Não estão me elogiando muito, pelo contrário, ao dizerem que, nossa, nem pareces, como se isso fosse bom, como se parecer não fosse. Então, para responder a isso tudo, eu fiz uma vez uma experiência, aliás, uma não, isso já aconteceu algumas vezes, em algumas conferências, quando essa pergunta vem. Então, eu fiz a seguinte armadilha, perguntei inadvertidamente, ah, por favor, uma questão, eu disse, poderiam levantar a mão as pessoas aqui presentes que são heterossexuais e, imediatamente, até com certo grau de orgulho, muitos, a grande, esmagadora maioria, levantou a mão. Então, eu que fiz a pergunta, mas a pergunta que foi feita, a sexualidade de vocês não é algo de fórum privado? De fato, não seria a questão de me dizerem, Andy, estás fazendo uma pergunta indiscreta, a minha sexualidade é de fórum privado? Então, imediatamente, aqui nós percebemos e vemos o que subjaz nessa pergunta do fórum privado. Evidentemente que a sexualidade não é coisíssima nenhuma de fórum privado. O que eu faço entre quatro paredes até pode ser, se eu não for voieiro, até pode ser, mas se eu estou na rua e vejo um casal, um homem e uma mulher de mãos dadas, evidentemente que a sexualidade deles não está sendo de fórum privado. Essas duas pessoas, aparentemente, são heterossexuais e, com isso, é claro que eu sei que essas duas pessoas fazem sexo e que aquela mulher faz sexo com aquele homem, que aquele homem faz sexo com aquela mulher. Agora, quais são as suas fantasias sexuais? Isso, sim, já é problema deles se eles não quiserem revelá-las. Então, essa é a questão do fórum privado. A outra questão é a da bandeira. Eu não levanto bandeira, isso vem de ambas as partes. Bem, as pessoas heterossexuais não precisam levantar bandeiras porque a bandeira da heterossexualidade já paira, impávida e solene, ela já levita sobre nossas cabeças. Não é necessário levantar nenhuma bandeira. Tal é a questão da monumental bandeira da heterossexualidade é que eu já fiz essa experiência também, às vezes, inadvertidamente, eu digo Ah, o senhor é gay, certo? E a pessoa, não, não, eu sou hétero. Ou seja, imediatamente levanta a bandeira da heterossexualidade porque não só é uma bandeira, mas é um pressuposto. É muito anterior à bandeira, é um... Anterior ou posterior, vai depender do ponto de vista. Já é algo muito além da bandeira. É um pressuposto. E é tal o pressuposto de que a heterossexualidade é predominante e que as pessoas são heterossexuais por pressuposto que ao se questionar ou simplesmente não mostrar que a heterossexualidade de alguém é clara isso já ofende. Então, como assim que as pessoas heterossexuais não levantam bandeira? A bandeira está mais do que hasteada, levantada, impávida e pairante sobre nossas cabeças. Então, é claro que todos nós levantamos bandeiras de uma forma ou de outra e é uma tolice dizer que não levantamos bandeiras. Agora, evidentemente, se há um pressuposto tão sólido de que a heterossexualidade é a norma Então, é preciso, às vezes, esclarecer. Por favor, não partam do pressuposto que eu sou gay. Perdão, que eu sou hétero. Outra coisa é quando me perguntam também a questão dos escandalosos. Aliás, isso parte também do preconceito que existe dentro do próprio segmento LGBT. Muitos homens gays se incomodam com o fato de haver homens gays que são mais, como a palavra que adoram usar, escandalosos. Então, diante dessa colocação, eu também digo o seguinte. Eu olho para um senhor ou para uma senhora, às vezes um casal, e digo, eu estou diante de dezenas de pessoas que estão escandalosamente, e eu não estou fazendo aqui nenhuma metáfora, porque há que se perceber o quanto isso é real. É apenas majoritário, e por ser majoritário, parece não ser escandaloso. Mas quando eu estou diante de pessoas heterossexuais, um grupo de pessoas, é tão escandalosamente exposta a essa heterossexualidade, que só imaginar a hipótese de duvidar da heterossexualidade de alguém já é algo extremamente ofensivo. Portanto, a heterossexualidade, ela é escandalosa e escancaradamente exposta, está como uma verdadeira, vou agora fazer aqui uma brincadeira, uma verdadeira escola de samba com a ala das baianas, exposta e escancarada a essa heterossexualidade. E dizendo de novo, repetindo, só de supor duvidar da heterossexualidade de alguém já pode causar um desconforto ou até uma certa, a pessoa pode inclusive se ofender. De tal maneira é escandalosa a heterossexualidade. Então, não é porque todos são igualmente escandalosos, deixa de ser escandaloso. Então, a heterossexualidade é tão escandalosamente gritada como quando João, que era uma voz que gritava no deserto, muitos gritavam. Mas ele gritava uma coisa diferente, portanto, parecia que era uma voz que grita no deserto. Não se tratava disso, não é? E não se trata disso. Um está simplesmente gritando na mesma altura outra coisa. Então, essa outra coisa se torna algo muito notório. Claro que cada vez menos, porque cada vez mais pessoas não vão se incomodando com isso. Mas é evidente que a heterossexualidade também é gritada aos quatro ventos escandalosamente porque assim as pessoas se comportam. Se nós formos avaliar qual é esse comportamento, esse comportamento só é igual para uma grande maioria de pessoas. Mas ele é tão escandaloso, tanto escancara-se a heterossexualidade, tanto quanto, inclusive, às vezes eu digo, a sua saia, o seu lenço no pescoço, o seu brinco na orelha grita a sua heterossexualidade. Não que essa pessoa não poderia, eu estou dizendo aqui, no sentido daquilo que é um padrão de fazer com que aquela senhora seja entendida como uma senhora heterossexual, ou aquele jovem seja entendido como um jovem heterossexual. Então, é isso que eu quero dizer quanto à questão do parecer escandaloso o comportamento não normativo de outra pessoa, sobretudo quando esse comportamento fere a norma, fere a normatividade. Então, parece escandaloso, parece vexatório, parece, enfim, como se comportamentos heterossexuais também não fossem escandalosos e vexatórios e tem, pronto, exemplos infinitos a dar sobre esse tipo de comportamento escandaloso e vexatório. O próprio machismo é um comportamento escandaloso e vexatório. Pronto, então isso quanto à questão do levantar bandeira, do escandaloso, do fórum privado e tudo mais. E para encerrar, é claro que, mas isso é claro que, sempre quando isso parte, sobretudo, de pessoas, de homens gays, isso é muito comum, não é? Eu não devo, aquela história, eu não devo satisfação para ninguém, eu não tenho que levantar bandeira, é bem claro que isso ainda se deve ao fato de a sexualidade daquele homem gay, ainda em maior ou menor grau, lhe causa desconforto e lhe causa inconveniências e constrangimentos. Por isso, é óbvio que, ainda causando desconforto, causando algum tipo de constrangimento, é óbvio ter esse tipo de postura, esse tipo de cuidado com a sua sexualidade. Entretanto, há que se perceber e há que se entender que este homem gay que não tem, vamos dizer, como sempre se diz, escrito na sua testa que é gay, vai partir-se do pressuposto que é hétero, porque estará escancarando uma falsa heterossexualidade, dentro dessa perspectiva que eu coloquei do escancarar a sua heterossexualidade. Não estará escancarando a sua homossexualidade, mas em não fazê-lo, se partirá do pressuposto que esta pessoa é heterossexual, porque está igualmente ao heterossexualidade escancarando a sua, então, falsa ou pseudo-heterossexualidade. Mas, de uma forma ou de outra, estará escancarando a sua sexualidade. Não há como não sê-lo, não há como não fazê-lo. Talvez, no futuro, quando as sexualidades, de fato, já forem, já estarão tão, já será tão comum todas as variantes de sexualidade, claro que, então, já não se partirá mais de pressupostos. Como não se parte do pressuposto que, estando em Lisboa, todos os lisboetas sejam benfiquistas? Ou, se estando no Rio de Janeiro, todos os cariocas sejam flamenguistas? Ninguém parte deste pressuposto, porque existem muitas equipas de futebol e as pessoas podem ser de qualquer uma delas. Mas, se só há uma, parte-se do pressuposto que todos são daquela. Então, isso talvez possa desaparecer. E, sim, o pressuposto possa desaparecer. E, se passará, então, como eu mesmo já tento fazer, olhar para as pessoas sem partir do pressuposto que elas são hétero, gays, ou bi, ou trans, ou qualquer coisa assim. Porque não faz, já, para mim, o menor sentido partir desse pressuposto, de algum pressuposto ou de um pressuposto. Espero que tenha conseguido explicar o que subjaz e que, sim, é preconceito. Pode ser preconceito voluntário ou involuntário, consciente ou inconsciente. Essas são outras questões. O que não deixa de ser um preconceito. Não é porque não tem consciência dele ou porque é involuntário que ele deixa de ser um preconceito. Claro que tudo isso são ainda questões de preconceitos, de auto-preconceitos, homofobia e homofobia internalizada ainda. E, claro, que aqui eu me concentrei mais do que tudo nas questões da homossexualidade e, sobretudo, a homossexualidade masculina. Então, mais uma vez dizendo, espero que tenha esclarecido e deixado mais ou menos claro as armadilhas que estão e o que subjaz quando se ouve e se fazem essas colocações. Espero que tenham gostado. Muito obrigado. Até semana que vem com mais um vídeo.